Eu quero começar o programa com uma banda que foi criada com um objetivo que eu acho no mínimo fantástico para dizer o mínimo, trazer de novo para o mercado os clássicos dos saudosos bailes de salão e dos saudosos compositores que povoam a nossa memória afetiva. Arrastem as cadeiras da sala porque eles vão estar em cena. Gafieira da Casa! A menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração. Bem acumprida, não quer mais, só passa o baixo, um vestido bem cintado, não quer mais vestir de vão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã certo já está pintada, só vem suspirando, sonhando a forrada. O pai leva o doutor, a filha aduentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado e diz logo surtena. O mal é da idade que pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Manda carupando, pulou, orando a seca, é um sinal que a chuva chega no sedão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal de que o amor já chegou ao coração. Bem acumprida, não quer mais, só passa o baixo, um vestido bem cintado, não quer mais vestir de vão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã certo já está pintada, só vem suspirando, sonhando a forrada. O pai leva o doutor, a filha aduentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lá, que diz logo surtena. O mal é da idade que pra tal menina, não há um só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, oi, só namorar. Isso é pra matar aqui o velho do coração. Como você é bonita e grande. Olha que coisa boa e canta tudo, nem precisava fazer isso. Que coisa impressionante, sabe o que eu fico imaginando? Isso aqui povoou a minha infância, a minha adolescência. O short das meninas, do Lua, do Zé Dantas, eu acho, né? E do Lua. Olha, você de cor, esse é o teatro, estava lá cantando. Cantando não, né? Sussurrando. Mas muito legal. Eu não entendo como é que vocês, jovens? Acho que ninguém aqui estava nascido quando isso fez sucesso. Tem esse, acho que resgate é uma palavra muito surrada. Mas trazer de volta esse tipo de coisa que ninguém nem imagina, hoje em dia, que existiu. Achei espetacular. Quem teve essa ideia? Quem fala? É você, bonitinha. São os meninos aqui. Tudo bem, Rony? Bem, obrigado por terem vindo todos. Bom, foi assim, em 2007, a gente teve a ideia de formar esse grupo, né? De juntar o pessoal. E conversa de bar. Foi uma conversa de bar. A gente pesquisou, alguns dos músicos aqui são pesquisadores de samba e tudo mais. E surgiu a ideia da gafieira. Pô, mas o que é a gafieira? Vamos procurar saber o que é. E nessa busca do que é a gafieira, a gente formou um grupo, né? Algumas pessoas já passaram, né? E hoje a gente está com essa formação, né? Aqui em São Paulo existiram gafieiras célebres, né? Som de cristal, por exemplo. E tantas outras. O Rio era povoado de gafieiras, tudo o Rio. O centro da cidade era cheio de gafieiras e tudo. Esse tipo de coisa, de gafieira, que hoje está tão distante da nossa vida. Desculpa dar de costas para vocês. É bom porque dá para fazer reeleitura dos grandes craques da época, né? Porque quem é que tocava em gafieira? Era Pixinguinha, era Cis Valente, era Taúfo Alves, era, sei lá, Cartola, o Rosa, o Piscinho Rodrigues. Os craques de bola, né? Que hoje até tentam chegar perto, mas é difícil. Agora, existia naquela época, quer dizer, um primeiro acorde. O naipa era esse mesmo, era trompete, trombone, era uma coisa por aí, né? Cavaco e tal. Era mais ou menos isso aqui. Mas hoje, quando vocês começam a tocar, o pessoal já vai dançar? Ou não? Assim, tem um pessoal que já acompanha a gente e a gente dá o primeiro acorde, o pessoal já começa a olhar para a gente, vai para o salão e risca o salão bonito, assim. É bem gostoso. A troca com o público é muito gostosa. É generoso, sabe? Esse tipo de comportamento, tudo que você observa, imagina, trabalha com palco, né? Impecável, né? Era assim. As pessoas tinham esse tipo de comportamento. O chique, a moda, era você estar uniformizado. As grandes bandas, as big bands americanas, todo mundo igual. Hoje, nem tanto. Tem a traditional jazz band, que se todo mundo se veste, e outras dessas bandas mais clássicas, né? Que fiam todas iguais, elas estão bacanas. Outro dia, o Estadão estava elogiando essa coisa, quer dizer, esse comportamento de volta ao passado, que não é. É um presente, viu? Pode ter certeza. Ainda bem que nem tudo está perdido. Está vendo? Mais uma para o tio Rony? Pode ficar ouvindo aí, vou ver o que é que é agora. Veja lá, Gaveira da Casa. Teleco, teco, 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 ele chegou de madrugada batendo o tamborim. Teleco, teco, teco, teleco, teco, cantando pra São Onze, dizendo foi pra mim. Teleco, teco, 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 eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira cortada E a minha bronquite assim comecei Ele chegou de madrugada batendo tamborim Cantando pra zonza e dizendo foi pra mim Eu estava zangada e muito chorei Passei a noite inteira cortada E a minha bronquite assim comecei Você não se dá o respeito assim, desse jeito isso acaba mal Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele baixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele avançou um jeitinho e fez o carinho e eu perdoei Mas você não se dá o respeito assim, desse jeito isso acaba mal Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval Ele baixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei Ele avançou um jeitinho e fez o carinho e eu perdoei Ele chegou de madrugada batendo tamborim 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 Grazieira na casa para o nosso gaudio e alegria Muito legal essa ideia, muito legal mesmoけど Pode ter certeza Adorei Você também né bonitinha Gostou né bonitão Se quiser ao vivo, vai ter dia 17, no Clube União Fraterna, aqui em São Paulo. O número é horrível de guardar, né? Guaicurus 1. Bom, dia 17, que horas? Partido das 9h30. Partido das 9h30, beleza. Dia 29, no Café Paon, isso todo mundo sabe. Lá, ali na... Falam que é a Moema, mas não sei se aquilo é bem Moema, né? Moema Pássaros, né? Era na Pavão, né? Pavão número... Ah, bom, é. 9h50. Café Paon. Na Avenida Pavão, que eu sei de cor, 9h50. A partir de que horas? Mesma coisa, 9h30, tá? Agora, dia 20, vamos estar na... Ai, 20 já de novembro. Na Casa São Jorge, em Campinas. Campinas, olha aí, oportunidade. Dia 20, a partir das 9h30. Na Casa São Jorge, em Campinas. Dia 26, no Clube Satélite, em Itaiaem. E 3h e 4 de dezembro, no Centro Cultural, aqui em São Paulo. Sucesso pra vocês. Adorei tê-los aqui, voltem sempre. Obrigado. Aí, é gasteira na casa. Bom. Verena...